Olha só a Mônica Opa galera, quem não é do Pensa e bem-vindos a mais um vídeo melhor de uma cast Hoje eu vou construir, vou fazer um NPC né, porque eu preciso construir pra depois fazer o NPC Da Mônica Eu vou pegar o estilo da Mônica Toy Porque fica muito mais fácil, porque a Mônica em si Ela é um pouquinho mais difícil E a Mônica Toy dá pra gente ter uma noção É um desafio galera, é um desafio Eu não sei se vai ficar legal Levando aquele gênio que eu fiz ali Que ficou bem horrível Mas eu vou me esforçar e vou tentar fazer essa Mônica Toy E não se esqueça gente, de apoiar, deixando aquele like, compartilhando o vídeo com seus amiguinhos E se você ainda não for inscrito, se inscreva pra não perder os vídeos de mim e o outro que eu trago aqui no canal Roblox Tem muita coisa top pra caramba E assone o sininho pra receber todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo Então bora lá galera Eu já tô com algumas coisas aqui na minha mão Eu já deixei esse item aqui, apesar de que eu não vou precisar dele pra agora Eu posso até tirar E eu peguei esses tipos de bloco que são os melhores que eu acho pra poder construir Que é bloco de areia Tem gente que também constrói com esse daqui Que é a lã Mas a lã, ela tem alguns enfeitezinhos Apesar de quando vira miniatura Esses enfeites somem Tá, mas eu prefiro particularmente usar esse daqui Primeiro galera, eu vou fazer aqui Ah, deixa eu ver aqui Uma posição legal Eu vou fazer a cabeça dela É Só que eu quero fazer voando aqui Por quê? Porque fica mais fácil de poder mexer qualquer coisa se eu precisar aqui embaixo Tá bom? Eu vou fazer tipo um pescocinho dela Apesar de que ela não tem pescoço Mas eu só vou colocar um filetezinho de pescoço dela Um, dois, três, quatro, cinco, seis Hum, tá pequeno hein Sete, oito É porque assim Quanto maior a gente fizer Mais detalhes a gente faz o nosso personagem Qualquer coisa eu deleto aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Aí eu fecho pra cá Eu vou usar muito galera Algumas ferramentas aqui Principalmente esse aqui de duplicar Esse aqui é muito bom A gente coloca aqui Trago pra cá E pronto Fechei Certo? Aí, tá na posição certinha mais ou menos No meio Não tá certinho no meio Tá? Como vocês podem ver Mas não tem problema Tá bom? A partir de agora eu vou fazer a cabeça dela E a cabeça dela Eu acho que talvez seria interessante Se eu chegasse até nesse rumo aqui Vamos testar? Porque eu quero saber mais ou menos Como é que vai ser o olho O olho eu quero que tenha uma distância Aqui do nariz Entendeu? E Aqui O olho eu acho que vai ser mais ou menos Desse tamanho Eu acho que dá certo É Eu posso até chegar um pouquinho pra cá também Pra fazer o contorno da cabeça dela Porque a cabeça dela é um pouquinho redonda É bem redonda, pra falar a verdade Tá bom? Então bora fazer isso aqui Vocês vão ver aí com alta velocidade Ainda não quero ver aí com a cabeça dela Ainda não quero ver aí com a cabeça dela Eu posso ver aí com a cabeça da cabeça dela Galera, olha só o tanto que tá ficando legal isso aqui O bom dessa pistola de tinta é pintor Que eu posso refazer muita coisa Eu mudei a tintura, tem várias tonalidades que eu posso escolher aqui E ainda eu posso clicar com o botão do meio do mouse e escolho a cor que eu quero Eu normalmente faço isso galera, eu gosto de fazer a cabeça Aí depois eu vou colocando aqui pra aumentar e faço os detalhes possíveis Pra poder deixar um pouco melhor também as texturas do nosso personagem Aí fica bem bacana Então vamos lá galera, vamos terminar de fazer aqui Eu tenho que chegar até aqui mais ou menos, aqui a cabeça E aí eu faço a mesma coisa dos dois lados E vamos ver se isso que eu tô pensando em fazer vai dar certo hein É a primeira vez que eu tô fazendo personagem desse jeito, construindo Vamos lá galera Galera que Mônica mais bonita é essa? Olha isso Ficou legal galera, fiz o cabelo aqui todo estiloso, ficou muito bom Muito bom mesmo Nossa tá igualzinho, a cabeça dela tá igualzinho Agora eu vou fazer a roupa dela Ai 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 Vai dar trabalho essa Como é que eu vou fazer isso aqui hein? Galera, olha só o que que eu tô fazendo aqui Vai ser debaixo da saia da Mônica né? Então eu preciso colocar aqui como se tivesse a calcinha dela, entendeu? Aí eu vou pinta aqui, depois eu conserto ali fora E pronto Pronto Tem que colocar aqui pra dizer que realmente ela tá de vestido galera Debaixo dela quando ela mostrar vai aparecer a calcinha dela E eu posso ainda colocar alguns detalhes Tipo assim Tá, uns pequenos detalhes ou assim também ó Que é tipo uma calcinha que tem detalhes, entendeu? Prontinho galera, eu resolvi fazer o pescoço aqui da Mônica verdadeira tá? Porque eu tô fazendo a Mônica O rosto mais eu quis fazer da Toy E agora a gente vai fazer os braços Vou fazer um braço e depois fazer uma perna Vai ser bem simples Prontinho galera, o braço não tem muito mistério Eu posso até fazer alguma coisa a mais aqui Pra ficar melhor Eita, isso aqui não Deixa assim É melhor deixar dessa forma aqui Porque se eu quisesse fazer a mãozinha dela Tudo aí já seria um problema Deixa assim O braço vai ser simples Os braços serão iguais dos dois lados E agora só se eu quiser fazer o Sansão Mas o Sansão eu posso fazer até separado E agora a perna galera Bora fazer essa perna Por que eu estava olhando pra aquele lado ali? Tudo a gente tem que fazer pra encaixar certinho Então eu tava contando assim Esse aqui eu fiz 3x3 Esse daqui a perna eu vou fazer 4x4, tá bom? Pra ficar mais fácil E vai encaixar direitinho ali Sem precisar tem que ficar diminuindo Aumentando no molde Putim galera Tá aqui Eu tenho que lembrar que essa parte aqui vai ficar sempre nas bordas Ok? E esse daqui vai ligar o outro Que eu acho que seria legal Eu não quis fazer o pé da Mônio Porque é muito arredondado Fazer aqui seria complicado Eu poderia fazer separado talvez pra encaixar Não sei Mas isso aqui galera Agora se eu resolver fazer o Sansão Eu poderia fazer o Sansão Bem pequenininho Vai dar trabalho galera O que vocês acham? Eu sei que vocês querem Porque vocês gostam da coisa mais complicada do mundo né? Eu vou fazer porque eu acho que vai ficar bonito Eu vou fazer por causa disso Então eu coloco essa bancada de trabalho Tá? Essa daqui Bancada de trabalho miniatura Que é de 20x20x20 E agora vamos fazer o Sansão O Sansão ali é azul É, não vai ser fácil não galera Não vai ser fácil Vamos lá Vamos tentar fazer isso aqui O Sansão ali é azul Galerinha eu fiz o Sansão Olha isso Ficou muito top Infelizmente tem um detalhe aqui Que ultrapassou A orelha dele A orelha passou Só se eu fizer menor Mas se ficar menor Vai ficar meio ruim né? Eu acho que vai ficar meio ruim Eu vou tentar aqui Diminuir essa daqui Só pra testar Deixa eu ver Pra ficar do tamanho que é pra ser aqui Só se eu fizer a orelhinha tipo caída né? Deixa eu ver A orelhinha caída Nossa pior que Não vai ficar tão legal assim né? Ai 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 Corta aqui Xiii Corta aqui Fica ruim Fica mó esquisita né? Olha Eu fiz ela meio arredondinha Até ficou melhor Meio arredondinha? Tipo Tiro aqui Mas ainda passa galera Eu fiz grande Fiz muito grande Não tem jeito Olha isso Passa Pra não passar Eu teria que usar Talvez não passaria Essa daqui Eu não sei se essa daí passaria Deixa eu testar Se essa passaria Ó Essa aqui daria certo Eu poderia usá-la Vamos ver se dá pra fazer isso Então pra que eu possa usar ela Eu vou ter que cortar Vou ter que fazer uns esquemas aqui Deixa eu pegar aqui a nuvem Vou ter que fazer uns esquemas aqui galera Tipo Pegar daqui Isso Copiar aqui Certo? Foi bem certinho Até aqui em cima Eu achei que ficou legal Essa descidinha aqui da orelha Ficou diferente Aí Ah ficou legal Pronto galera Agora só copiar Recortar isso aqui né E bora levar pra outro lugar Na verdade copiar Isso aqui só copia Beleza galera Peguei ele Eu vou colocar aqui o objeto Pra gente ter uma noção Da distância Nossa Pega tudo Isso aqui é muito grande Agora funcionou Eu vou colocar ele mais ou menos aqui Depois a gente faz as coisas Pronto Galera Normalmente A Mônica Ela segura o Sansão aqui Tá? Bem na orelhinha dele Tá bom? Aí eu deixei da forma que ela pega Eu posso fazer duas formas diferentes Eu posso colocar no NPC Ou Eu posso também Fazer como item Tá bom? Eu posso fazer as duas coisas Pronto É só construir Tá quase finalizando Gente dá trabalho demais Eu tô quase duas horas fazendo isso aqui Nice gente Agora funcionou Bonitinho Foi certinho Agora eu vou tirar isso aqui É Um Dois Três Tá bom? Qualquer coisa se eu precisar E eu vou fazer aqui O Sansão Tá galera? Bora fazer o Sansão Primeiro Porque a gente já tá aqui mesmo Sansão Pronto Já fiz ele E eu vou fazer os outros Tinha que ter um portal aqui Eu vou fazer um portal Porque ajuda a gente a Andar pra lá e pra cá Pronto Gente Fiz o portal do outro lado Muito bom Eu vou fazer aqui a cabeça Cabeça da Mônica Certo? Aqui o corpo Eu nem fiz muitos detalhes Vários corpos Né? Aqui Braço E a perna Beleza Tá tudo certinho Agora galera É o grande momento Da gente fazer O nosso NPC Vai dar um trabalho Aqui agora Eu coloco aqui O Bloco modelo Mobi E eu vou fazer como Humanoide Vou colocar aqui a cabeça Da Mônica Hum Eu vou ter que Ela fica aqui Beleza Eu posso depois transferir Pra que eu possa usar Em outros lugares Tá bom? Eu coloco aqui a cabeça Da Mônica Ixi Ficou aqui a cabeça pequena Eu vou aumentar Tá vendo? Olha eu posso aumentar Eu não posso aumentar A largura dela né Ficou um pouco Achatada Coitada Cabeça dela ficou um pouco achatada Agora eu vou colocar o corpo Aqui Lembrando que essa parte É da frente né Eu vou aumentar um pouco também Isso E vou descer E bora colocar nosso braço Lembrando que a gente tem que simetrizar Pra fazer ao mesmo tempo Senão não vai funcionar Tá bom? Eu vou colocar aqui uns 14 E aqui um 0.9 Vai ficar na posição certinha Olha isso Certinho galera A perna direita Eu vou sincronizar também Mas depois eu vou tirar Porque lembrando que a perna Vamos tirar esse modelo A perna Ela tem um detalhezinho Que eu deixei né Lembra? Então Aí eu acho que vou ter que girar hein Sabe de uma coisa galera? Até que ficou legal assim Eu vou deixar desse jeito Ficou certinho galera Como é que vai ser? Ela deitada Essa perna tá estranha hein Sentada É ficou esquisito hein Dei uma leve ajeitadinha galera Porque tem os pontos aqui Com esses pontos vocês podem dar uma mexida E ver mais ou menos aonde o nosso NPC vai ficar Tá vendo? Ó Nadar ficou legal O sentar já ficou melhor Não tem como acho que melhorar mais do que isso Mas ficou bom Ficou legal Eu dei uma descidinha aqui E deu pra fazer Agora tem o Sansão Eu poderia colocar o Sansão no braço direito dela Eu posso desincronizar Clico aqui Vem aqui no Sansão E coloco ele aqui Aí eu giro bonitinho Certo Calma tá bonitinho Agora é só posicionar ele no lugar correto Pronto A Mônica com o Sansão ficou muito top Olha isso aqui Ela sentada com ele Nadando com ele Deitada com ele Correndo com ele Coitada do bicinho Fica assim esquisitamente Ok Bora gerar Mônica Galera Olha só a Mônica Eu fiz a Mônica Gente Que top galera Só a cabeça Que eu achei que ficou Meia achatada Que poderia aumentar Pra não ficar achatada galera É só aumentar aqui Ok Eu fiz muito pequeno É só aumentar essa parte Mas eu espero que vocês tenham gostado É difícil fazer NPC Galera Não é fácil não Você fica umas duas horas Fazendo NPC Ou mais Tá bom Não se esqueça Aquele like Pra apoiar Viu Apoie o canal Compartilhe o vídeo Com seus amiguinhos Se vocês ainda não foram Inscrito no canal Se inscreva E acione o sininho Até a próxima Grande abraço E fui